O dia de Zumbi dos Palmares foi ontem, mas durante todo esse mês, a companhia Nossa Senhora do Teatro apresenta uma peça em homenagem ao líder negro em Praças do Rio. É o som dos tambores que atrai o público para o espetáculo. O grupo conta a trajetória de um dos maiores nomes da resistência negra do país, Zumbi dos Palmares. A peça é apresentada nas ruas e em comunidades pacificadas de graça para popularizar a história desse líder negro que lutou até a morte pela igualdade social. É importante que as pessoas saibam da sua raiz e saibam da sua história para poder valorizar também o seu futuro. Revolucionário, morto após ser traído por um aliado. Mas na peça, Zumbi permanece vivo para continuar na luta pela igualdade de direitos. Com uma história de combate à opressão, o líder negro se tornou um exemplo. A principal ação do Zumbi foi preservar a fraternidade, até que o nome de Palmares, além de ter sido habitado por negros foragidos, também era habitado por brancos, pobres, mulatos. A peça Tambores de Zumbi é uma das formas de manter viva a memória desse guerreiro. Em homenagem ao Zumbi, o dia 20 de novembro se tornou o Dia Nacional da Consciência Negra. Ele deixou uma mensagem que tem que ser a igualdade para todos, amor também, amor ao próximo. Zumbi, Zumbi, Zumbi é você! Os horários e locais das apresentações estão no nosso site, o jamo.com.br barra rj.